A Bolsa de Valores tem hoje o primeiro dia de operações do ano e 2021 já começa com um cenário um pouco mais otimista para a economia, isso em relação com 2020. O Renan Fiusa, repórter, está em uma corretora de investimentos em São Paulo e já destaca para a gente agora, hein Renan, como está a estreia do mercado em 2021? Muito bom dia, bem-vindo. Oi Elisa, Colombo, tudo bem? Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente, primeiro dia do ano. O mercado está começando com muita força, o dólar em queda, o que é um bom sinal em comparação com o ano passado, na casa dos R$ 5,15 e a Bolsa subindo, chegando a quase 120 mil pontos, o que também é um bom sinal. Portanto, tem muita gente otimista, o ano está só começando, a gente precisa realmente daquele gás para acreditar e é justamente isso que a gente vai conversar agora com o Matheus Giaconelli, que é economista e vai explicar um pouquinho para a gente o que a gente pode esperar para 2021. Obrigado, bom dia, um feliz ano. Eu queria saber, as previsões são de fato otimistas, eleições já definidas nos Estados Unidos, o que estava impactando diretamente e também o auxílio emergencial, que é algo que pode impactar no mercado. Explica para a gente, qual que é a previsão, Matheus? Bom dia, Renan, bom dia a todos. Ótimo ano para vocês, um prazer aqui dar entrevista para a CNN. Na verdade, quanto às eleições americanas, o cenário mais instável gerava risco para o mercado. Como já está tudo muito mais definido, há pouco risco de que algo seja revertido, é quase impossível que seja revertido a posse do Biden. E com isso, a política do novo presidente, voltada a estímulos da economia americana, pode gerar uma perspectiva positiva de crescimento da economia global. Então, um pacote de estímulos mais robusto ajudará a economia de um modo geral, o cenário de risco global diminui e com isso também tira um pouco da pressão do dólar, exatamente por conta da demanda por investimentos em países emergentes, como é o caso do Brasil, e aí que entra também um pouco a questão do auxílio emergencial. Por quê? Porque apesar de ter investidores vindo para países emergentes, conforme o Brasil não consiga lidar com a pandemia, vamos por, estenda o período de auxílio e gasto do governo por conta de medidas de distanciamento social que acaba travando um pouco a economia, pode fazer com que o Brasil tenha um desempenho um pouco inferior em relação aos países emergentes. Agora, se a gestão em relação à pandemia for positiva, for melhor, tiver uma resposta um pouco mais rápida, esses riscos acabam sendo um pouco mais dissipados. Tá certo, Matheus, muitíssimo obrigado. Sei que tem muito trabalho aí, semana está só começando, te agradeço, é isso. O mercado começando com força total e com uma expectativa extremamente positiva, é isso que a gente espera, né? Essa retomada que está todo mundo querendo, vamos cruzar os dedos que vai dar tudo certo. Volto com vocês.